O plenário do Senado deve analisar nos próximos dias o requerimento de urgência do projeto que reajusta a faixa de isenção do imposto de renda, que contempla pessoas que ganham até dois salários mínimos. A repórter Janaína Camelo explica essa história pra gente. A proposta do governo, que já passou na Câmara e agora será votada pelos senadores, amplia a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física para até dois salários mínimos. Ela já está em vigor desde fevereiro, por medida provisória, mas o governo se comprometeu a revogar a MP caso o projeto seja aprovado. Já na pauta do plenário do Senado, onde chegou em regime de urgência, o texto será analisado na terça-feira. Antes, na última semana, a matéria passou pela Comissão de Assuntos Econômicos. O colegiado rejeitou todas as emendas, inclusive uma que previa a ampliação da isenção do IR para até cinco mil reais, promessa de campanha do presidente Lula. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, disse acreditar que o Palácio do Planalto terá maioria para aprovar a matéria no Senado. A maioria dos senadores dessa casa compreende e sente o drama e as dificuldades que os trabalhadores brasileiros vivem. E a maioria dos senadores dessa casa estão sensíveis à política adotada pelo governo do presidente Lula de recuperar o poder aquisitivo do salário mínimo e só fará, só se recuperará o poder aquisitivo do salário mínimo com uma combinação de recomposição do poder de compra combinado com a correção da tabela do imposto de renda até o limite de cinco mil reais que este é o horizonte a ser alcançado, conforme o presidente da República prometeu em campanha. O projeto prevê a seguinte tabela progressiva mensal, até dois mil duzentos e cinquenta e nove reais, zero por cento de alíquota. De dois mil duzentos e cinquenta e nove a dois mil oitocentos e vinte e seis, sete e meio por cento. De dois mil oitocentos e vinte e seis, até três mil setecentos e cinquenta e um, quinze por cento. De três mil setecentos e cinquenta e um, até quatro mil seiscentos e sessenta e quatro, vinte e dois e meio por cento. E acima de quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais, vinte e sete e meio por cento. A lei da nova política de valorização do salário mínimo estabelece desconto de vinte e cinco por cento sobre o imposto do valor do limite de isenção. Ou seja, dois mil duzentos e cinquenta e nove reais, mais quinhentos e sessenta e quatro reais, que corresponde aos vinte e cinco por cento, resulta em dois mil oitocentos e vinte e quatro reais. Sem o desconto, a política de valorização do mínimo seria neutralizada. Com o projeto, o governo quer garantir a política de valorização permanente do salário mínimo, que estabelece reajustes anuais para possibilitar um aumento real, levando em consideração a inflação e o crescimento da economia. Em entrevista a Jovem Pan News, o presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Mauro Silva, disse que a correção da tabela do IR é pouco efetiva. É do conjunto dos declarantes, um alívio de em torno de onze reais por mês. É um reajuste muito tímido e muito longe de a gente imaginar que o presidente Lula possa cumprir a promessa de campanha que fez de isentar quem ganha até cinco mil reais. Então, esses dois primeiros passos, ano passado e esse ano, foram dados, foram muito tímidos e deixa ainda a nossa classe média trabalhadora, a nossa classe média salariada, com uma carga muito grande no financiamento das políticas públicas, para aqueles que nos assistem ter uma ideia. Este ano é previsto uma arrecadação de 321 bilhões de imposto de renda da pessoa física e se a gente tivesse uma verdadeira correção da tabela e recuperasse todas as pias inflacionárias, nós teríamos um alívio para a classe média em torno de 198 bilhões. Com a isenção maior, o impacto previsto no orçamento da União é de cerca de 3 bilhões e meio de reais ao ano até 2026. Caso o texto seja aprovado no Senado, sem modificações, ele será enviado para a sanção do presidente Lula.